Te avisei O jogo virou pra você Foi agir por impulso, foi me provocar Deixou com a pessoa errada, agora vai pagar Avisa aí pro seu orgulho que eu tô muito bem Seu passatempo improvisado, hoje você não vem Foi agir por impulso, foi me provocar Deixou com a pessoa errada, agora vai pagar Avisa aí pro seu orgulho que eu tô muito bem Seu passatempo improvisado, hoje você não tem Eu entendo o que está passando Hoje você está se lamentando Se aventurou, me fez sofrer O jogo virou pra você Foi agir por impulso, foi me provocar Deixou com a pessoa errada, agora vai pagar Avisa aí pro seu orgulho que eu tô muito bem Seu passatempo improvisado, hoje você não vem Foi agir por impulso, foi me provocar Deixou com a pessoa errada, agora vai pagar Avisa aí pro seu orgulho que eu tô muito bem Seu passatempo improvisado, hoje você não vem Foi agir por impulso, foi me provocar Deixou com a pessoa errada, agora vai pagar Avisa aí pro seu orgulho que eu tô muito bem Seu passatempo improvisado, hoje você não tem Foi agir por impulso, foi me provocar Deixou com a pessoa errada, agora vai pagar Avisa aí pro seu orgulho que eu tô muito bem Seu passatempo improvisado, hoje você não vem Avisa aí pro seu orgulho que eu tô muito bem Seu passatempo improvisado, hoje você não vem E aí 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 E aí